Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Legende of Zelda Alcarina do Tempo Ultimo episódio aí viemos aí a floresta, alguma coisa do real aí E aprendemos a canção da floresta com a Saria Que agora a gente vai cantar lá pro velho Goron pra ele deixar de ser um Hanzenzan Então vamos ter que voltar, então vamos lá Que a gente pula, tela Que a gente pula, tela Feliz Natal! Você aprendeu uma música de ocarina com Saria. Aquela melodia parece ter poderes misteriosos. Deve haver outras músicas como esta que você poderá aprender em Iriuli. Se você segurar ocarina com C, uma melodia é necessária. Uma partitura vai aparecer. Recomendo que toque uma música que saiba. Também sugiro que toque até mesmo quando um registro não for mostrado. Como esta. Melodias que você aprendeu estão gravadas na subtela de estátuas de aventura. Você deveria memorizá-las. Eu acho que qualquer lugar aqui vai dar na saída. Ah, que merda! Eu to na floresta do Escoqueri de novo. To na cidade do Escoqueri. Agora eu vou ter que correr até ela. Bem, a nave queria que a gente falasse tanto com a Saria. O que você está fazendo aí, retardado? Pular está fora de moda agora. Loucura são esses saltos mortais. O que você pode fazer? Deixa eu ver, onde é que sai desse buraco mesmo? Não há nada para mim. No, não há nada para mim. O que você fez? Borreira. Manupra. Não". Caramba, vou ter que correr pra caramba agora! Caramba, vou ter que correr pra cá! Caramba, vou ter que correr pra cá! Caça as galinhas e a mãe deixa elas fugir de novo! Caramba, vou ter que correr pra cá! 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 Não adianta, eu estou no computador! Opa! Legal, agora vamos voltar lá para a montanha dos Gorongos. Ai, vai cagaço bosta, não faz nada o dia inteiro, ainda bem me atrapalhar. Olha isso ai, não fica no meu caminho não. Pô, será que eu tinha que voltar todo caminho a pé mesmo? Pô, será que eu tenho que voltar para a montanha dos Gorongos? Hum? 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 O que é isso? Deixa eu ver como é que é a canção que eu não lembro Baixo, direita e esquerda Baixo, direita e esquerda E aí, que música legal A minha depressão se foi Alguma coisa me tomou Eu de repente queria dançar como louco Eu sou Darunia Eu sou o chefão dos Gorons Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar? O que? Você também quer a pedra espiritual do fogo? A pedra espiritual do fogo também conhecida como Rubi Goron É o tesouro escondido da nossa raça Mas espere, eu não vou dar ela pra você sem tão fácil Se você quer tanto, por que não vai destruir os monstros dentro da caverna dos Dondongos? Pra provar que é um verdadeiro homem Dessa maneira, todos vão ficar felizes novamente Se eu fizer, eu vou lhe dar tudo o que você quiser Até a pedra espiritual Eu tenho algo pra você Não estou dando com retribuição de nada Eu apenas tome de qualquer forma Se usá-lo, mesmo pequenininho como você, poderá pegar uma flor bombosa no ar Ae Bracelete Gorongo Agora podemos levantar flores bombas Valeu Ah, o bracelete equipado na mão dele Ah 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 ae e e e e e e saímos na caverna dos Dondongos usando uma flor bomba sério ae 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 ai ae 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 Hum? Hum, hum, hum. Há fala, nossa. Ava, nossa, agora. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Dizem que uma bela fada vive no topo da montanha da morte, você não quer vê-la? Seria bom mas acho que ela é em baixo Só tem um problema, a gente precisa de uma flor bomba? Mas não tem flor bomba aqui Mas é isso ai meu povo, já está dando nosso tempo ai Conseguimos algumas carteiras E fizemos o chefe dos goron feliz E ele nos deu o bracelete goron que nos permite pegar as flor bomba Só que a gente vai ter que achar uma flor bomba ai Pra poder explodir essa pedra aqui Senão a gente não entra na caverna do Dondongo Mas isso ai a gente vê apenas no próximo episódio Então até lá, tudo bom? Até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí